Om Arunachalaramana Om Arunachalaramana E a gente falou, nossa, isso poderia ficar muito melhor Se a gente tivesse um bom microfone Um microfone de qualidade E aí nós pedimos a todos os irmãos e irmãs Quem pudesse contribuir Fizemos uma vaquinha E muitos de vocês nos auxiliaram E nós então pudemos comprar esse equipamento Que é hoje o equipamento que nós utilizamos Para todas as nossas gravações É, e a partir dessa gravação Que a gente fez agora Com esse brujete A gente sente que temos um material Muito rico para ser apresentado Veja bem O bar do Todol não tem nenhuma ligação Pelo menos não direta Com os ensinamentos de Shirirama na Maharishi No entanto, nós sentimos que é uma obra De grande relevância Dentro do universo da espiritualidade oriental Especificamente ali naquela região da Índia e Tibete E também é uma forma da gente poder reverenciar A um grande mestre A quem a gente tem profundo carinho E admiração também Que é Shagdude Tuku Rinpoche Muito bem Então no dia 17 de novembro Que será aniversário Do Mahasamadhi Do Paranirvana Da morte consciente de Shagdude Nós vamos colocar um vídeo Com o áudio completo desta obra O bar do Todol Para desfrute e deleite Dos amigos e das amigas aqui Reunidos no Shirirama na Mandir É isso Embora não esteja diretamente relacionado Com os ensinamentos de Shirirama na Vocês vão perceber que existem muitas similaridades E que é uma outra forma de abordar o Advaita De abordar até mesmo o Atma Vichara De nós podermos realizar também Essa prática que é proposta dentro da transmissão Do livro do Tibetano dos Mortos É um processo mesmo prático, meditativo Muito bem Fora isso O mês transcorre Nós temos aqui No dia 4 para o dia 5 Na verdade eu já estou vendo Celebrando-se lá no Asher A partir de hoje Estamos celebrando o Diwali O Festival das Luzes E aí também a gente vai ter algum áudio especial Para falar um pouquinho sobre o Diwali Fora isso Perguntas e respostas que estão chegando E as partilhas Tradicionais aqui do Shirirama na Mandir Com enfoque em alguns áudios Que vão ter assim por fundamento Apresentar as bases do Atma Vichara E da não dualidade Isso é sempre importante Porque sempre tem gente nova chegando E que de repente não conhece muito Sobre o Shirirama na Não conhece muito sobre o Atma Vichara Então a gente vira e mexe e volta Com alguns áudios que podem até soar um pouco repetitivos Porque eles estão elaborando novamente O que é o Atma Vichara Como se aplica o Atma Vichara Porque essa é uma maneira também de Primeiro A gente mesmo que já está aí Macaco velho de Atma Vichara A gente é bom ouvir de novo e de novo Porque cada vez que a gente escuta É um novo entendimento E para quem está conhecendo Ter uma apresentação adequada Para começar o seu Sada É isso E mais uma vez Agradecer profundamente A todos os auxílios Que chegam para nós Normalmente nessa época do mês Que a gente grava esse vídeo Para agradecer e recordar a todos Que este Seva E esse serviço espiritual Pleno de amor É realizado e sustentado Pelas doações Que vocês fazem De forma voluntária e espontânea Isso nos ajuda demais Isso ajuda a sustentar a nossa família Daqui que vem Uma boa parte do nosso sustento Então nós somos Realmente muito gratos E queremos continuar Oferecendo Esse serviço a todos Da melhor forma Que nós pudermos Com a graça de Bhagavan E agradecer E também deixar aqui O espaço para quem quiser De forma natural Espontânea e generosa Fazer a sua contribuição Nós estamos abertos A receber a sua doação Ou Dana Como é chamado Aí para quem está no Telegram A gente vai ter embaixo aqui Todas as informações necessárias Para o Dana Para a doação E no Youtube Todos os vídeos do canal Sempre vai junto lá As informações também Onde você pode fazer O seu Dana E novamente A gente é infinitamente Grato por isso A luz de Bhagavan E a luz de Bhagavan Que se manifesta No seu coração Na forma de generosidade É isso né É isso Om Namor Bhagavate Shri Ramana Amém Amém E aí E aí Amém.